E aí, gente? Tô só passando aqui no início do episódio pra falar pra vocês que as fanarts para a nossa série de Power Rangers Dino Fury já estão liberadas. Então, eu espero que você apareça lá, envia sua fanart. Bom, pra você enviar a fanart, entra aí no servidor do Discord dos inscritos que tá aparecendo aí no canto da estreia, que tá fixado aí da estreia, e no primeiro comentário fixado. E se você quiser mandar pelo Instagram ou pelo Twitter, é só mandar aí nas redes sociais que estão aparecendo na tela aí pra vocês. E na descrição também, certo? Mas, aprecie o episódio aí e coloque o fone de ouvido porque a experiência vai ser muito, muito bacana. Então, simbora pro episódio de hoje. Vamos nessa, rapaziada! Tá legal, então. Ah, meu eu de outra... Espera, cadê... Cadê o coisa? Ah... Cadê a sala? Cadê o carinha lá? O de preto? Cadê? Ah... Que estranho! Tá legal, o que será que eu tenho que fazer agora? Não tenho ele pra me falar o que eu tenho que fazer. Tá, tá bom, tá bom. Ah, é só eu pensar, né? Será que se eu fizer isso... Ah, espera! O que que é aquilo ali? Ah, ah, olá? Olá, tudo... O que que é isso? Cheio de portal... Olá, garoto. Tudo certo? Ah, mas... O que é você? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Você não... Você tá meio que imóvel aí, né, cara? Tá tudo certo? Ah, tá tudo... Tudo... Tudo bem? Tá tudo certo, sim. Eu só... Sou um holograma aqui. Na sua presença, por causa. Bom, eu tô aqui pra te falar o que o meu eu e o do futuro tinha falado. Isso é... Então você é o cara lá, preto lá, o que tava de roupa preta normal? Tipo, na primeira forma de Ranger, alguma coisa assim dele? Sim, exatamente. Sou eu na... Minha primeira forma de Ranger. Basicamente, né? Essa daqui é a minha primeira armadura. Ah, que incrível! Essa primeira armadura é irada, sabia? Parabéns! É incrível! Eu queria ter uma armadura assim, né? Mas eu acho que a minha é melhor ainda. Tá, legal. Isso... Isso não vem ao caso, tá certo? Bom, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Você terá que achar um Power Ranger nessa dimensão. Como assim achar um Power Ranger nessa dimensão? Ah... Tipo, tem mais Power Ranger aqui, além do carinha de preto lá? Ah, ele tinha falado que ele tinha uma equipe, mas eu não sei se a equipe dele vai ajudar muito. Bom, basicamente tem a equipe do Licycle. Ah, você sabe aqueles três jovens lá com roupas diferenciadas? Ah... Ah, eu sei... Eu acho que eu sei, mas... Ah, eu não sei muito bem. Tinha três pessoas com roupas diferenciadas lá naquela escola, sabe? Um cara que usava cueca... Não! Não é esse cara, tá certo? É um outro jovem. O nome dele é Akira. Ele é um Power Ranger vermelho, igual a você. Bom, igual a mim? Ele também é líder de uma equipe de Power Rangers? Exatamente. Então você deve achar ele, tá certo? Ah... Tá, tá legal, então. Eu vou achar ele. Então, tá legal. Ah... Mas por onde eu começo? Começo pela escola de Griffon. Ah, você vai achar ele. Eu tenho certeza. Ah... Tá legal, mas não tem outra localização? Tá legal. Eu tenho, eu acho que, outra localização. Pelo que eu vejo nos sistemas de mapeamento, ele estará se encontrando com alguns amigos dele. E é perto de algum local dessa escola. Então você deve ir lá, certo? Certo, então. Ah... Tá legal, eu tô indo. Tá legal, eu preciso achar esse tal de Akira, né? Ah, tá certo, tá certo. Vamos nessa. Tá legal. O meu eu de outra dimensão tinha dito que era por aqui. Ai, mas onde é que será que tá esse tal de Akira? Será que ele tá por aqui? Será que é aquele cara ali? Que coisa esquisita. Cadê... A Teté? Cadê... O Gui? O Gui falou que ia... Tá aqui, que tinha uma notícia urgente. Aí, você é o Akira? Professor, a gente acabou de sair da sua aula. O que você tá falando? Como assim sair da minha aula? Eu não sou seu professor, não. Professor, oiê. Terra chamou o professor. Eu tô aqui, sim. A gente tem aula de história com você. Mas, como assim aula de história comigo? Você tá ficando maluco? Não, você tá ficando maluco. A gente acabou de sair da aula. Tá fazendo o que aqui, professor? Ah, eu vim te procurar. O seu nome é Akira, né? Ah, sim. O meu nome é Akira. Até parece que você não sabe. Ah, se eu te contar... Ah, entendi. Ah, o seu professor, ele usa uma jaqueta preta? Exatamente. Essa roupa, inclusive, nossa. E essa luz de pizza aí? Totalmente diferente. Ah, mas essa é minha... É, eu também não entendi. Quando eu toquei de dimensão, eu vim parar com essa roupinha aqui toda esquisita. Ah... Então é você mesmo. Como é que você sabe disso? Ah, tá legal, tá legal. Então, finalmente, é você. Tá legal. Você é o cara que... Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Dor de cabeça. Ai! Droga! Você tá bem, cara? Não, eu não tô bem. É só que... Ai! Eu acho que esse cara virou o Duende Verde ou o Coringa. Oi! Oi! Tudo bem? Ah, Luan. Você achou mesmo que eu ia deixar você fazer isso? Ah, você sabe... Ele já me contou tudo, tudo que eu tinha que saber. Ah, ah, ah... Deixa eu usar o código-chave. Void Knight? Exato. É... Você sabe. É... Não, você sabe agora, né? Então... Então você tá... O que você tá fazendo aqui? Achou mesmo que eu ia deixar você fazer logo pior a seu aliado? Ai, meu Deus do céu. Você é ridículo. Tá legal. Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Ah, o que você tem que fazer? Tá na hora de virar um Power Ranger, entendeu? Olha que coincidência. Tava pensando exatamente a mesma coisa. É hora de morfar! Chave de No Fury. Ativar rede de morfagem. Tempestade Ninja. Forma Ranger. Vem aqui. Ah! Você é ridículo. Não se fazem Rangers como antigamente, não é mesmo, Luan? Não é mesmo, Luan? Ah, eu que digo isso. Você não parece nem um pouco forte. Venha comigo. Void Knight é muito mais forte. O Void Knight, ele sabe tudo. E ele sabe o que é melhor para todos nós. Não sabe porcaria nenhuma. Você não sabe o que o Void Knight fez. Eu já derrotei ele uma vez. Eu posso derrotar de novo. Já derrotou ele uma vez. Você só retardou a dominação dele uma vez. Você nunca vai ganhar. Ah, mas é lógico que eu vou ganhar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou o Power Ranger Vermelho. Vem aqui! Agora é hora de usar minha espada! Eu também aqui, dessa forma, sou o Rangers dessa realidade. E você... Aparentemente... Pelo visto, existe outro equipo de Rangers. Não só você. Por quê? Eu acho que você não é o único Ranger daqui, não, viu? Como não? É lógico que eu sou o único e mais bem preparado! Você não sabe mesmo, né? Ah, você precisa de armas para sobreviver, na verdade. Você conhece mesmo o meu eu dessa dimensão, então, né? O quê? O seu eu? Ah, aquele professor patético! Patético? Você está chamando eu de patético. Você sabe disso, né? Eu não me importo. Ah, mas que palhaçada! Ó, olha aqui. Para sua informação, ele é um Power Ranger também, tá? Ah, ele é um Power Rangers. Oh, que incrível! Não! Você que vai deixar de ser um agora! Não, você nunca vai tirar meus poderes da rede de morfagem, nunca! Rede de morfagem? Você não sabe de nada, sério? Sim. Na verdade, eu sei sobre todos os planos do Void Knight. Eu só não vou te falar, porque aparentemente você que não sabe de nada, você só está aqui para atrapalhar os nossos planos! Eu nem sei por que o Void Knight quer aqueles e os porcos, mas eu tenho que pedir ele, você sabe muito bem disso. O quê? Parece que ele está ficando fraco, né? Fraco? Eu? Jamais! Não! Vem aqui! Você pode ser um Power Ranger ninja do vento, alguma coisa assim, tempestade ninja? É assim que se fala, que você falou lá na morfagem. Você sabe muito bem que não tem como me derrotar, afinal eu sou a equipe mais atual, a mais poderosa de todas. A minha equipe mais atual? Pois é, e mesmo sendo a equipe mais atual, ainda precisa de ajuda com pessoas como eu! Nunca que eu vou precisar de alguém como você! Bom, pelo menos, eu preciso é do seu poder, isso sim. Do meu poder? Então toma! Ai, meu Deus do céu! Tá legal, esse cara é mais forte do que eu pensava! E agora... Aí! É Akira seu nome no final, né? Você sabe aonde que está o Naru e o Luque? Pelo visto, o Void Knight disse que eles poderiam acabar morrendo a qualquer hora. Eu nunca ouvi falar nesses nomes! Ai, tá legal! Eu não sei de nada! E mesmo que soubesse, jamais te contaria! Ah, eles são só da minha equipe! Tá legal! Eu acho que... Já que eu não posso contar com você, talvez eu deva contar com outros Rangers! Talvez eu tenha que criar mais Rangers pra isso! Você jamais vai conseguir fazer isso! Aí, você não tinha dito uns nomes? Gui e Teté? Esses não são Power Rangers também? Não! Não! Esses nomes não são! Eu tenho que acabar com isso de uma vez! Vem aqui! Golpe final! Vem aqui! O golpe final foi um sucesso, então! Aí, cara! Tá bem? Você tá bem aí? Você tá tranquilo? Eu acho que eu tô... Ah, minha cabeça tava... Ah, embaçada! Ah, eu imagino! Já tive amigos que foram controlados por ele também! Ah! O que que aconteceu? Ah! Quem é... Void Knight? Quem é esse cara? Ah! Bom, como é que... Por que que ele entrou na minha cabeça? Como eu posso te explicar isso, né? O Void Knight não é um ser que se... É... Que se fale muito sobre ele! Ele é bem mal! De verdade! Eu percebi! Ele entrou na minha cabeça! É! Isso é impossível! Eu nunca tinha visto uma possessão dessas! É! É bem ruim mesmo! De verdade! Você falou que eu era um Power Rangers! Como você sabe que eu sou um Power Rangers? Ah! O meu... O meu eu dessa dimensão aqui me falou! O professor é um Ranger? É! O profe... Calma aí! Você chama ele de professor? É! O professor Luan! Ah! 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 Tá! Ele é... Caraca! Eu sou professor de história aqui, mas... É estranho! É! É um professor de história! Ele dá aula pra quase todo mundo da universidade! Ah! Tá legal! Eu entendi então! Ah! Olha! Você então é um Power Ranger! Power Ranger é uma tempestade ninja, né? Exato! Exato! Ninjas do vento! Então! Eu vim aqui à sua procura porque eu tô precisando de ajuda! O que que tá acontecendo? Ah! Bom! Como é que eu posso explicar isso de uma maneira que não seja totalmente ruim? Ah! Ah! O Void Knight tá acabando com... A dimensão meio que... Compartilhada! Tudo vai acabar! Se a gente não impedir ele! Hummm... É... É... É difícil, né? É muita informação pra uma conversa só em uma luta! É... Pois é, um pouco mais... Mas... A propósito, você é bem poderoso! Parabéns! Ah! Você também! Você deu um golpe na costela aqui que... Ah! Ah! É que eu era um cavaleiro no meu planeta, sabe? Ah, é? É! Parabéns! Um cavaleiro muito forte! Meio que assim, eu sou alienígena, então fica mais fácil pra mim! Você é alienígena! O que? Você não... Ah! Eu esqueci de contar esses detalhes! Agora a gente tem rangers no espaço? Sempre tiveram, eu acho! Ah! O meu eu me falou isso! Inclusive tem um meu eu verde por aí em algum lugar! Eu sei lá! Ô, louco! Bom, se o universo tá correndo risco, conta comigo! Tá legal! Mas eu talvez eu precise achar novos rangers, sabe? Porque vai ser meio difícil! A propósito, eu soube que tem mais uma equipe aqui! O meu... O seu... O meu... O professor! Ele me disse que existe mais uma equipe que ele comanda! Bom, até onde eu saiba, tem a minha equipe, mas... Só isso! Ah! Eu, a... A Teté e o Gui! Eu... Eu vi umas pessoas andando lá pela escola quando eu visitei, eram umas pessoas assim... Tinha um de cueca vermelha, mas... Eu sei lá! Então, eu não sei! A gente tenta manter em sigilo essa identidade! Se alguém for ranger naquela universidade, eu não conheço! Ah, certo! Então... Olha! Ah... O meu... Meus dois amigos estão correndo sério perigo! Então a gente tem que tentar ajudar eles! Eles vão... Você quer ajuda agora? Talvez, talvez! Bom, a gente tem que se separar um pouco, porque... Vai ser complicado de... Deixar todos... Digamos que assim, né? Separados por muito tempo! Já que o... Tá bom! Void Knight tá trabalhando... Eu acho que em equipe! Você tem algum super vilão nessa dimensão? Bom... Ele foi destruído, mas eu tinha o Lothar! O Lothar? Exato! Não! Mano, que estranho! Tá, tá legal! Tá! Então, se ele se juntar com algum outro vilão de alguma outra realidade, a gente tá meio ferrado! Sabe disso, né? Aham! Relaxa! Tá tudo sob controle! Tá legal! Mas eu já vi que você é poderoso, então vai... Vai conseguir aguentar o tranco! Você também! Eu tô formando, então... É... Como que o meu... Eu disse... Uma... Uma elite de ranger vermelho de várias dimensões! Tá, 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 tá! Então... Entendi! Então, provavelmente daqui... Alguns dias ou horas eu te chamo pra uma mega batalha contra o Fortnite e o exército dele! Uau! Muito surpreendente! É Luan, né? É, isso mesmo! É... Cara, calma! Você tá muito ansioso! Vai dar tudo certo! A gente vai dar um jeito! É que eu tô bem preocupado! Sabe? A gente vai dar um jeito! É o que fazemos! Tá legal! Tá legal, então! Olha... Ah... Eu vou indo, então! Mais tarde eu te ligo ou mando um... Um SMS... A propósito! Eu queria te falar... Se você puder me atualizar de algumas coisas... É que... Meio que assim... A última vez que eu vim na Terra foi há um... Dois... Três... Bom... Sessenta e cinco milhões de anos! É... Muita coisa mudou desde então! É... Bom... É, tá legal! Então... Eu vou... Eu vou indo, então! Eu preciso achar novos rangers! Tá bom! Tá... Tá legal! Valeu, Akira! Mais tarde a gente se encontra! E você vai conhecer meu... Nós dois! Meu eu de outro lugar! Junto em um mesmo lugar? Talvez! Ah... Tá bom! Tchau! 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 Ai, tá legal! Eu preciso encontrar dois novos recrutas! Não sei mais onde é que eu vou encontrar isso! Ai, que saco! Aí! Boa Ranger Verde! Eu achei... Eu achei aquele... Ah, não! Ele... Ele foi embora também? É isso! Ele foi embora mesmo! Ah, tá! Tá legal! Tá bom, então! Eu cuido disso sozinho, entendeu? Já que ele não quer me ajudar! Então, eu mesmo vou cuidar disso! Tá legal! O Akira... Ele vai ser agora o... Ranger junto na Guerra Multidimensional! E o... O Naru e o Luque estão desaparecidos! É, muito legal! Muito bom saber disso, né? Tá legal! Então... Eu preciso achar novos Power Rangers! Pra... Assumir o posto deles por enquanto! Mas eles não podem ser Ranger Azul e Rosa! Porque eles já foram meio que preocupados! Então... Ah... Eu teria que achar outra... Ah... Lembrei agora! Ah... O poder do Ranger Verde e do Ranger Preto ainda estão aqui, né? Mas talvez não sejam essas espadas! Pelo que eu sei, existe uma Orbe em algum museu daqui que pode me ajudar a achar todos! Tá legal! Eu preciso criar novos Power Rangers! Mas como que eu posso fazer isso? Beleza! Talvez se eu achar aqui duas pessoas que tenham um garro suficiente, talvez elas possam fazer isso! Tá legal! Tá legal! Então... Eu vou achar essas pessoas! Eu preciso de alguma informação delas! Talvez elas... Existem pessoas naquela escola lá, pelo que eu sei! Eu vou lá! Eu vou lá! Então! Vamos nessa! Eu vou lá!